As Linhas Aéreas de Moçambique realizam o primeiro voo comercial para o aeroporto Felipe Jacinto Nunes. Saudações, sejam todos bem-vindos ao canal Zoolinformativo. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. A empresa Linhas Aéreas de Moçambique realizou no sábado 18 de dezembro de 2021 o primeiro voo comercial com destino ao aeroporto Felipe Jacinto Nunes a partir de Johannesburg com escala em Maputo. A ocasião foi marcada pela entrega de certificados de reconhecimento aos primeiros 20 passageiros que desembarcaram naquele terminal do distrito de Xanguene na província de Gaza, vindo do respectivo voo. Trata-se de um voo comercial, tendo a LAM recorrido a um operador sul-africano na busca de uma aeronave e para este primeiro dia disponibilizou um equipamento de 35 lugares. A iniciativa das Linhas Aéreas de Moçambique visa atrair turistas e comerciantes que queiram deslocar-se à província de Gaza a partir de Johannesburg ou de Maputo com redução de tempo de viagem. O diretor-geral da LAM, João Carlos Pó Jorge, referiu que depois da certificação do aeroporto Felipe Jacinto Nunes a empresa resolveu explorar a rota por entender ser necessário responder à demanda de passageiros que procuram para além do turismo e outros negócios. Por sua vez, a diretora comercial das Linhas Aéreas de Moçambique, Luisa Ferreira, explicou que a Companhia de Bandeira Nacional pretende, com o lançamento da exploração da rota, abranger todos os pontos do país que terão ligação com o aeroporto Felipe Jacinto Nunes. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.